Elisandra, nesta semana foram apresentados os dados do relatório sobre a população estrangeira no país. Que informações constam deste documento? Exatamente, Elisabeth. Primeiramente dizer que estes dados foram apresentados no Dia Internacional dos Migrantes, que foi assinalado no passado dia 18 de dezembro. O relatório definitivo deste primeiro inquérito sobre a população estrangeira e também imigrante em Cabo Verde foi apresentado, conforme disse aqui, na última segunda-feira, na cidade da Praia. Confirma-se que o arquipélago recebe mais imigrantes da CDAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, representando 3% da população, seguidos de outros países da África. Estes dados foram apresentados pela Presidente da Alta Autoridade para a Imigração.